O Dr. Eric Berg é um quiroprático, nutricionista e autor americano conhecido por seus vídeos e materiais educativos sobre saúde, nutrição e perda de peso. Ele é bastante popular no YouTube, onde compartilha conselhos sobre uma variedade de tópicos relacionados à saúde, incluindo dietas cetogênicas, jejum intermitente e saúde hormonal. Dr. Berg escreveu vários livros sobre saúde e bem-estar, e sua abordagem é frequentemente centrada em mudanças de estilo de vida e alimentação para promover a saúde ótima. Hoje vamos falar sobre os 7 erros que você pode cometer bebendo água, e qual a melhor forma de beber água. No vídeo de hoje, vamos abordar todas essas questões e muito mais. Vou compartilhar com você as descobertas de um dos principais especialistas do mundo. Então vamos começar com o erro número 7, beber muita água. Quando você se esforça para beber muita água, especialmente sem repor os eletrólitos que ajudam a equilibrar esse excesso de água, pode causar problemas. Embora muitos especialistas recomendem enfaticamente beber muita água diariamente, isso pode não ser suficiente se você estiver se exercitando, suando e não estiver repondo os eletrólitos perdidos, como o sal marinho. A ingestão excessiva de água pode diluir os eletrólitos, especialmente o sal, levando a uma condição chamada hiponatremia, onde os níveis de sódio no sangue ficam muito baixos. Surpreendentemente, isso pode resultar em desidratação, mesmo que você esteja ingerindo muita água. Portanto, é importante equilibrar a ingestão de água com a reposição adequada de eletrólitos para manter o equilíbrio hídrico e evitar problemas de saúde. Ele destacou a importância de estar atento à sensação de sede, que serve como um indicador natural do corpo para a necessidade de líquidos. Por outro lado, mencionou que para aqueles com propensão a pedras nos rins, a ingestão de pelo menos 2,5 litros de líquidos por dia era recomendada para evitar a formação dessas pedras, que ocorre em uma urina com alta concentração. Ao manter uma hidratação adequada, é improvável desenvolver pedras nos rins. Ela também observou que a crença de que todos devem beber exatamente 8 copos de água por dia dependia de muitos fatores individuais, os quais ela iria explorar no vídeo. Seu principal ponto era garantir que as pessoas não se forçassem a beber grandes quantidades de água, pois a condição conhecida como hiponatremia já causou fatalidades. A hiponatremia é uma condição caracterizada por uma concentração anormalmente baixa de sódio no sangue. O sódio é um eletrólito essencial para a função normal das células, incluindo a regulação do equilíbrio de fluidos no corpo. A hiponatremia geralmente ocorre quando há um desequilíbrio entre a ingestão e a excreção de líquidos, resultando em uma diluição excessiva do sódio no sangue. E antes de continuar o vídeo, comenta aqui abaixo se você comete algum desses erros? Deixe aqui nos comentários. Erro número 6. Beber água muito rapidamente. Um ponto importante a ser considerado é que, ao beber água muito rapidamente, o sódio no sangue pode não ter a oportunidade de equilibrar adequadamente o fluido. O sódio desempenha um papel crucial no equilíbrio do fluido dentro e fora das células. Quando se consome uma grande quantidade de água rapidamente, pode ocorrer um desequilíbrio, levando ao inchaço, especialmente se for uma quantidade excessiva de água. Isso ocorre porque o sódio começa a entrar nas células muito rapidamente, deixando um déficit do lado de fora da célula. Portanto, é importante beber água em um ritmo que permita ao corpo equilibrar adequadamente os níveis de fluido e sódio. Número 5. Obtendo toda a sua hidratação de outros fluidos. Fluidos como café, chá, álcool e refrigerante são bebidas que podem ter um efeito desidratante no corpo. Embora algumas pessoas possam acreditar que refrigerante pode hidratar, na realidade não é o caso. Café e chá, em particular, têm um leve efeito diurético, o que significa que podem aumentar a produção de urina e, consequentemente, espelem líquidos do corpo. Isso pode resultar em uma perda líquida líquida, em vez de uma hidratação adequada. Além disso, se você estiver tomando outros diuréticos, isso pode agravar ainda mais o problema, levando a uma desidratação significativa. Portanto, é importante estar ciente dos efeitos dessas bebidas e garantir uma ingestão adequada de água para manter a hidratação do corpo. A escolha da bebida é apenas uma das variáveis a serem consideradas quando se trata de manter a hidratação adequada. Outros fatores incluem a temperatura ambiente. Se estiver muito quente, você provavelmente precisará de mais líquidos para compensar a perda de líquidos através do suor. O nível de atividade física também é importante. Se estiver se exercitando e suando muito, será necessário aumentar a ingestão de líquidos para repor o que foi perdido. Além disso, certas condições médicas, como sudorese excessiva sem exercício, diarreia ou vômito, podem desidratá-lo rapidamente e exigir uma ingestão extra de líquidos. Outro aspecto a ser considerado é o impacto da dieta. Por exemplo, iniciar uma dieta cetogênica pode levar à perda de líquidos extras, já que o corpo elimina o açúcar armazenado nos músculos e no fígado, juntamente com a água retida. É importante acompanhar a ingestão de eletrólitos e líquidos suficientes ao fazer essa transição, para evitar a desidratação, especialmente durante os estágios iniciais da dieta cetogênica. Portanto, ao manter-se hidratado, é essencial considerar todos esses fatores e ajustar a ingestão de líquidos conforme necessário para garantir a hidratação adequada do corpo em diferentes situações. A proporção entre potássio e sódio na sua ingestão de líquidos e alimentos também é um fator crucial a ser considerado para manter a hidratação adequada. Se você estiver consumindo muito potássio, como em uma bebida eletrolítica rica em potássio, mas não estiver ingerindo o suficiente sódio, isso pode potencialmente levar à desidratação, especialmente em conjunto com outros fatores como exercício intenso e clima quente. O potássio e o sódio estão interligados no equilíbrio dos fluidos corporais, e é importante ter as proporções corretas desses eletrólitos para garantir uma hidratação eficaz. Se você estiver suando muito e não estiver consumindo sal suficiente em sua dieta, isso pode desequilibrar a relação entre potássio e sódio, afetando a hidratação. Por exemplo, se você estiver usando um pó eletrolítico rico em potássio, mas também contendo uma quantidade adequada de sódio e outros sais, isso normalmente não será um problema. No entanto, se sua dieta não contiver sal suficiente e você estiver se exercitando muito e suando muito, pode ser necessário ajustar sua ingestão de sódio para manter o equilíbrio e evitar a desidratação. Portanto, ao considerar sua hidratação, é importante não apenas monitorar a ingestão de água, mas também garantir um equilíbrio adequado entre potássio e sódio na sua dieta e ingestão de líquidos. Isso garantirá uma hidratação eficaz e ajudará a prevenir a desidratação. Por outro lado, uma circunstância comum ocorre quando uma pessoa não está obtendo uma quantidade adequada de potássio devido à falta de consumo de vegetais suficientes. Isso pode levar a uma retenção excessiva de líquidos devido à falta de equilíbrio entre os eletrólitos no organismo. Geralmente, indivíduos nessas condições sofrem de deficiência de potássio. Portanto, aumentar a ingestão de potássio pode ser benéfico para ajudá-los a corrigir essa deficiência e alcançar um equilíbrio adequado de eletrólitos. Número 4. Beber uma boa quantidade de água quando estiver comendo. Beber água durante as refeições pode diluir os sucos gástricos, como o ácido clorídrico, que são essenciais para a digestão. Especialmente se houver uma fraqueza nessa área, como a falta de ácido estomacal adequado, o que é comum em pessoas com mais de 45 anos. Aumentar a ingestão de água durante as refeições pode prejudicar a capacidade de digerir alimentos, especialmente proteínas. Isso pode resultar em condições como DRGE, doença do refluxo gastroesofágico, ou refluxo ácido. Portanto, é recomendado evitar o consumo excessivo de água durante as refeições. Em vez disso, é melhor beber água cerca de meia hora antes ou depois das refeições. No entanto, se você estiver com sede durante uma refeição, pode beber um pouco de água. Mas é importante estar ciente de que isso pode afetar a digestão, especialmente se já houver deficiência nos sucos gástricos. Erro número 3. Beber água extremamente fria em grandes quantidades pode inibir o nervo vago. Embora algumas pessoas possam não ter problemas ao beber água gelada, para aqueles com um sistema digestivo fraco, como aqueles que sofrem de inchaço ou outros problemas digestivos, o consumo de grandes quantidades de água fria pode impactar negativamente o processo digestivo. A água gelada pode desacelerar o funcionamento do nervo vago, que desempenha um papel crucial na regulação da digestão. Número 2. Beber água da torneira. Certas pessoas podem afirmar que a água da torneira é segura para consumo. Porém, está se descobrindo uma variedade de contaminantes presentes nessa água que levantam preocupações sobre sua segurança. Para além do cloro e flúor comuns, há também a presença de glifosato, um componente químico associado à O.S. e alimentos transgênicos. Essas substâncias químicas podem impactar negativamente os hormônios da fertilidade e a função cerebral, e algumas delas são conhecidas por serem cancerígenas. Erro número 1. Ignorar a sede. Ignorar a sede é um comportamento que pode levar à desidratação e afetar negativamente a saúde. A sede é o mecanismo do corpo para sinalizar a necessidade de água, e, portanto, é essencialmente uma indicação de que o corpo precisa ser hidratado. Quando ignoramos a sede e não bebemos água, corremos o risco de entrar em um estado de desidratação. A desidratação ocorre quando o corpo perde mais líquidos do que ingere, resultando em um desequilíbrio no equilíbrio hídrico. Isso pode acontecer por várias razões, incluindo falta de consumo adequado de água, transpiração excessiva durante atividades físicas ou exposição a temperaturas quentes, efeitos colaterais de certos medicamentos, vômitos, diarreia ou condições médicas subjacentes. A desidratação pode ter uma série de efeitos adversos na saúde, incluindo fadiga, dor de cabeça, tontura, boca seca, diminuição da função cognitiva e até mesmo problemas mais graves, como insuficiência renal ou choque. Portanto, é crucial não ignorar a sede e responder prontamente bebendo água sempre que sentir sede. Beber água regularmente ao longo do dia, mesmo antes de sentir sede, é uma prática saudável para garantir a hidratação adequada do corpo. É importante cultivar o hábito de ouvir e atender a sinais do corpo para garantir que estejamos fornecendo ao nosso organismo o líquido necessário para funcionar de forma otimizada e manter a saúde geral. Agora vamos abordar a melhor forma de beber água. Primeiro entenda que beber água não é simplesmente ingerir o líquido, e sim ter um momento para degustar a água. Sente-se de forma confortável e evite beber água enquanto anda ou corre. Opte por beber água em sua forma natural, seja em temperatura ambiente ou levemente aquecida, observando como isso afeta a disposição e a sensação de harmonia no corpo. Beber alguns goles de água ao acordar pela manhã antes de escovar os dentes para limpar o estômago e proporcionar uma sensação de frescor ao iniciar o dia. Não espere até sentir sede para beber água. Mantenha-se hidratado ao longo do dia, bebendo pequenas quantidades de água regularmente. Além disso, preste atenção a outros sinais de desidratação, como boca seca, urina escura e cansaço, e aumente a ingestão de água conforme necessário. Embora outras bebidas, como chá e suco, possam contribuir para a hidratação, a água é a melhor opção, pois é livre de calorias, açúcares e aditivos. Se estiver praticando exercícios físicos ou em um clima quente, aumente a ingestão de água para compensar a perda de líquidos através do suor. Em vez de consumir grandes quantidades de água de uma só vez, beba pequenos goles ao longo do dia para uma hidratação gradual e eficaz. Evite beber grandes quantidades de água imediatamente antes, durante ou logo após as refeições, pois isso pode diluir os sucos digestivos e prejudicar a digestão. Seguindo essas dicas simples, você pode garantir que esteja bebendo água da forma certa para manter seu corpo hidratado e saudável.